Olá concorceiros, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Villanova e venho mais uma vez trazer para vocês uma super dica. Agora a nossa dica será sobre navegadores. E olha que legal, nós temos na navegação uma navegação chamada privada, uma navegação chamada privativa, anônima. Para que é que serve essa navegação? Veja bem, você acessa um site comum, lá você digita o site que você quer entrar, você baixa arquivos, você salva algumas senhas, por exemplo, senha de e-mail. Isso daí às vezes pode entrar em conflito quando você está em uma lan house. Imagine você em uma lan house guardando tudo o que você faz e vem outro usuário e acessa o mesmo computador. Isso pode gerar um grande problema. Inclusive, senhas de bancos podem ser roubadas, o seu e-mail pode ser roubado, as suas informações de acesso, elas estão sendo guardadas. Elas são guardadas dentro de um cookies, que guarda pequenos textos de informações. Já a navegação privada, essa navegação privada, ela existe em todos os navegadores, mas principalmente é cobrado nos navegadores Internet Explorer e Mozilla Firefox. O cuidado que nós temos que ter com essa navegação privada, Olha aqui, a navegação privada não armazena os cookies, históricos, arquivos temporários, favoritos e algo mais que você possa acessar. Muito cuidado com questões que mencionam isso daqui. Olha o termo, é uma navegação privada. Algumas questões dizem assim, é um complemento privativo, não é complemento, não é plugin. Isso daqui é uma navegação de forma privada, anônima. O Internet Explorer chama ela de navegação imprivate, enquanto o Mozilla Firefox chama ela de privativa. Se fosse no Google Chrome, chamaria de navegação anônima. Para você acessar essa navegação, você pode utilizar a tecla de atalho CTRL, SHIFT e P em ambos os navegadores. No caso do Google Chrome, você vai utilizar a tecla de atalho CTRL, SHIFT e N. Aí vai iniciar uma navegação, você vai acessar o seu site, você vai colocar senhas, mas nada do que você fizer será armazenado dentro do seu computador. Cuidado, não fica armazenado dentro do seu computador. Mas lá no servidor do provedor, que é quem ele provê a internet, ele continua armazenando todas as informações. Se o seu provedor é um Velox, por exemplo, ele está armazenando todo o seu histórico de navegação. Porque se houver algum problema futuro, a polícia vai atrás. E ela vai atrás de onde? Do provedor que ele forneceu a internet. Para chegar até a sua casa, primeiro ele vai lá no provedor de acesso. Ok? Então não esqueçam disso daqui, navegação privada não é um complemento. O que é que a navegação privada faz? Não armazena históricos, cookies, arquivos temporários, favoritos. No Google Chrome é chamado navegação anônima. Mozilla Firefox, privativa, Internet Explorer, Imprivate. E a sua tecla de atalho. E aí está a nossa dica, eu e meu companheiro Eduquinho, mostrando para vocês como acertar questões de navegadores. E aí, quer mais pílulas como essa? Acesse o nosso site www.cursoseducar.com.br Estude com quem entende.